Essa left, essa aqui também tem coisa barata. Vamos dar uma olhadinha? Tô querendo uma bermuda pra mim, gente. Left tem um preço muito bom também, viu, gente? Deixa eu ver se eu acho uma bermudinha aqui pra mim. Ui, o pessoal derruba nem pra levantar, pelo menos, né? Será que temos aqui um... Eu falo sozinho, pessoal. Olha, vai deixando o que eu tô falando com eles. Olha, blusa de frio por 22 euros. Por isso que não adianta a gente ficar carregando coisa na mala, gente. As roupas são muito baratas aqui. Compra roupa de verão no verão e compra roupa de inverno no inverno e pronto. Entendeu? Não precisa, mesmo porque eu bato minhas roupas até acabar. Então já bato, compra pouca roupa pro verão e depois mais umas 3, 4 peças pro inverno e tá bom demais, gente. Não precisa... Ó, 3 euros uma camisetinha, imagina? Se com 60 euros você faz a roupa de uma estação. Pelo menos eu, né, que sou viajante, né? Pelo menos eu que sou viajante, né, gente? Ai, calcinhas. Essas calças são boas também. Ah, mas é muito quente agora pro verão. Tem que ser pro inverno essas daí. Ó, pro inverno também, ó. Essas daqui são ótimas. Além de ser confortável pra quem viaja... Viaja? Quanto que tá? Vamos ver. Além de ser confortável pra quem... Ai, 7 euros, gente. Olha que barato. Ó. Além de ser confortável, é barata. Entendeu? Essa lefties é boa. Quem falou dessa leftie aqui pra mim foi a Andréa Porfírio, minha querida. Beijo, Andréa. Saudades, amor. Ela que falou da lefties lá em Viseu pra mim. Aí eu fui lá, achei bem legal. E aí agora eu tô conhecendo aqui. Olha que bonitinho, gente. 14 euros. Aqui é bom, é confortável pra andar, né? No verão agora. 6 euros. Isso aqui, ó. Tipo, ó. Opa! Esse espaço aqui é de criança. Por isso que eu não tô achando aqui. Casas de autocobro. Isso é pra criança, gente. Eu queria achar de gente grande. Entendeu? Ai, 3 euros a legging. Nossa. Barata. 6. 6.99. Ai, é só pra criança aqui, gente. Eu vou embora, então. Eu tô procurando uma bermuda. Eu queria mais uma bermuda. De mulher é só aqui na frente, ó. Tá vendo? Olha esse casacão aqui também pra chuva. Dia de chuva. É, nessas roupas de frio, assim, não... Não me apetece agora. Esse calor de 50 graus que tá. Não tem como a gente ir 19 euros as calças. Pensar em comprar alguma coisa de frio, né? Se bem que é o certo, né? Pra quem tem em casa, comprar já. Aproveitar as rebajas de inverno, né? Pronto, gente. Vamos passear. Não há, não há, não há bermuda, gente. Acho que eu vou ter que ficar só com aquela bermudinha mesmo e usar essas duas calças aqui e dar-se por contente. Vamos ver se a gente atravessa aqui, ó. Tá vermelho, daqui a pouco eu vou abrir. Pra ficar lá na suembra. E ver se eu acho um lugarzinho pra tomar um refri. Já são meio-dia, quero ver se eu como alguma coisinha também. Eu queria, na verdade, comer o tal taco, sabe? Mas também, como eu não tô com o meu estômago muito bom, se eu for comer o taco, vai me fazer mais mal ainda, né? Então eu não quero arriscar, não, porque eu já tô indo embora. E aí viajar com o estômago ruim não vai ser legal, né? Então eu vou ver se eu como alguma coisa mais leve e tal e... E depois eu como o taco em outro lugar, né? Bom, gente, então essa é a Grand Prix, ó. A mocinha falou, bem, vai pro lado de lá que tem mais coisa pra ver. E eu não vou pra lá, não, porque ela é muito comprida, sabe, gente? Eu vou pra cá, que eu quero depois voltar lá na Puerta del Sol para comer alguma coisa. Ó, construindo. Fazendo reforma, né? Espaça Calpe. Todo maravilhoso. Nós passamos em frente aqui do... Do estádio Real Madrid com ônibus, mas não me apeteceu descer, porque eu também não sou muito ligada em futebol. Então eu falei, ah, não vou descer no Real Madrid nada, porque só conhecer o campo. Não me interessa, então não desci. Olha isso. Que coisa fantástica. Olha lá, mais gente tocando, ó. Ai, eu não tenho mais moeda pra dar, gente. Vou passar batido nesses... Ó, esse povo aqui que fica com animalzinho, ó. Eles fazem de propósito pra gente ficar com dó e dar dinheiro pra eles. E eu não vou dar, viu? Eu vou dar só pra quem faz os talentos deles ali. Vou filmar e vou ter que dar, né, gente? Não tem jeito de você não dar, né? Que é bonito, né? Que é bonito, né, gente? Bora lá, gente. Se eu ficar aqui, eu fico o dia inteiro escutando esse povo tocar, viu? Porque eles são demais de talentosos, viu? São demais. É de arrepiar. Eu fico com pele em ponto. Toda vez que eu vim para assistir a essas personas. Personas? Pessoas? Personas, acho que é italiano, né? Mistura tudo. Ai, Deus do céu, né? É, olha isso, gente. Que prédio fantástico. Olha que avenida fantástica, gente. O que que é isso? Meu Deus do céu. Olha o bus turístico que eu fiz aqui, ó. Passando. Hoje tá tranquilo, não tem tanta gente. Ops. A nossa avenida é maravilhosa, hein, gente? Olha isso. Olha que espetáculo este edifício, gente. Olha que espetáculo, gente. Decisão acertada vir para este lado de cá, conforme a orientação da mocinha, viu? É a parte mais bonita da Gran Via mesmo. Gran Via. Olha. Olha. Olha, gente, que coisa espetacular esse prédio. Meu Deus. Gente, lá, ó, é a Praça de la Sibeli, que nós já filmamos também. Já fizemos um vlog lá, tá? Então, se você não viu ainda, tem o card aqui no final do vídeo. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir o vlog, então, aqui da Plaza de la Sibeli. Ai, olha só isso. E será que é para lá? Será que eu já fui? Nossa, que coisa maravilhosa. Então, aqui é o começo da Gran Via, gente, ó. Aí, para lá, tem a Plaza de la Sibeli. Depois eu vou ver qual o local mais fácil para eu pegar um ônibus para voltar para casa mais tarde, né? Se bem que eu estou andando, né? Aqui também o centro também dá para andar bastante, viu? Vou atravessar aqui, peraí. Esta aqui, gente, é a Calhe de Alcalá. Também passei aqui com o ônibus, viu, filmando. Também tem uns edifícios fantásticos para cá, viu? Será que eu vou lá para a Puerta del Sol? Ou será que eu vou ir para cá? Ou ver o que temos para cá? Olha, você que vem sim para passear, eu até indico fazer esse ônibus turístico porque ele acaba indo nos pontos mais estratégicos aí da cidade, né? Mas eu gosto mais desse turismo zanzando, assim, que nem eu estou fazendo agora, sabe? Descobrindo. O problema é que eu tenho poucos dias aqui em Madri, né? Já estou indo embora amanhã, então não adianta eu querer fazer sem o ônibus porque como eu estou com poucos dias, pelo menos aqui eu já fui nos principais pontos. Desci, conheci, vi, na verdade, né? Porque como eu digo, conhecer você conhece quando você vai convivendo com as pessoas do local. Olha os patinetinhos, você põe umas moedinhas aqui e sai patinetando por aí. Para mim tinha que ser esse aqui porque bicicleta, pedalando, eu não estou... Ah, só vi outra coisa. Eu ia falar com vocês, eu não vi ciclovia aqui em Madri. Eu vi os ciclistas andando no trânsito junto com o povo, viu? Não vi ciclovia, não. Agora esses patinetinhos aqui eu vi pela calçada também, parece. Olha que vista bonita do início da Grambia, gente. Que maravilhosa. Fantástico, né? Eu não sei onde é que está agora, se a porta do sol é para lá, se vou ter que voltar por aqui. Vou perguntar para alguém, viu? Porque eu já estou com fome, está ficando meio irritada já. Bom, gente, essa aqui, então, ela falou para eu subir aqui a Cali Alcalá. Eu também vou sair lá na Plaza del Sol. E eu quero ir lá porque eu quero comer alguma coisinha. De lá vou pegar novamente ali o Renfe, para ir até a Tocha, ou então até aquele outro ponto que eu fui. Para voltar para casa. Então, vou filmar mais esse pedacinho aqui para vocês e vou finalizar, tá? Maravilhosa essa rua também, viu, gente? Olha isso. Olha isso. Está em obras aqui, gente, mas dá para ver aqui a majestade dos edifícios, né? Atravesso aqui e vou reto que eu saio na porta do sol. Vou ter que ir no sol, literalmente, para ir na porta do sol. Está aqui fechado para este ônibus, ele que espere, entendeu? Porque nós temos que passar. O que é esse tigre? Ah, tigre é aquele tiger. É aquele lá que tem viseu também, que eu já filmei também lá. Ai, gente, que calor. Vou ali que lá já dá para passar para lá de lá de novo. Ai, eu não tomei nenhum gelato. Já necessito tomar um gelato também. A TM Cadero, todos os bancos que eu saquei dinheiro aqui nesses caixas automáticos, eu paguei, viu? 2 euros aí para sacar. Eu uso bastante cartão também, não fico com ele. Não uso muito dinheiro, sabe? Olha, gente, esse edifício aqui é o... O edifício sede do Casino de Madrid. Muito bonito, né? Olha que enorme. Ó, o Museu da La Real Academia de Belas Artes São Fernando. Aqui, ó. Também andar, olha para a Avenida aqui. Mas o que eu vou na próxima vez que eu venha para Madrid? Porque eu não estou muito para museu hoje, não. Estou mais para andar na rua mesmo, ver comércio. Ver gente, olha lá o moço lá em cima, ó. Na janela lá alta. Ver gente bonita tocando na rua. Gente alegre caminhando, comprando suas coisinhas. Tirando suas fotos. Turistando. É vida, né, gente? Viajar é vida. Chegamos na Porta do Sol de novo, gente. No final das contas, a gente anda, anda. E no centro acaba sendo bem fácil também de se localizar, viu? Bom, gente, então eu vou finalizar o vlog de hoje aqui na Porta del Sol. Aqui na frente do tio Pepe. Também já tem vlogs aqui que eu já fiz também. Então eu vou finalizar o nosso vlog de hoje aqui. Meu último dia de Madrid. Agora eu vou comer alguma coisinha porque eu já estou morrendo de fome. Acho que são mais de uma hora já da tarde. Eu vou me despedir de vocês. Pedir para que vocês deixem aquele like aqui para fortalecer o canal. Se inscrever se não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês em mais vídeos. Não sei se eu vou conseguir fazer mais aqui em Madrid ainda. Mas se eu não fizer, vamos ver aí para onde que eu vou depois, tá legal? Então deixa um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Olha, gente, o tamanho da estação aqui de Atocha. Que aqui também saem os trens aí, tanto para... Trens para outros... Aqueles trens rápidos, né? Como esses trens da cercania também. Que são trens aí tanto local quanto regional também, ó. Então não é difícil também de andar aqui dentro. Só que é bem grande, né? Se você vai embarcar aqui, você tem que vir aí com algum tempo de antecedência, viu? Tchau! Tchau!